Boa noite, no programa dessa noite nós propomos discutir aqui nesse espaço a política em nível nacional. Como é que as manobras realizadas pelo presidente Temer para se manter no poder são vistas do ponto de vista do direito constitucional e também criminal? Essa é a primeira vez na história que um presidente é acusado de corrupção. Então como é que os especialistas estão analisando questões deste nível? Recebemos então aqui dois importantes juristas com visões diferenciadas deste tema. São nossos convidados o advogado constitucional, constitucionalista e professor da URGS também da Escola Superior do Ministério Público, Eduardo Carrion e o advogado criminalista e professor da Escola Superior do Ministério Público, Matheus Marques. Este programa está sendo transmitido ao vivo nas redes sociais no site da TVE e você pode participar pelo nosso WhatsApp 98451-6352. Envie aí a sua pergunta, o seu comentário que nós traremos aqui para a discussão. Muito boa noite. Boa noite. Boa noite. Sejam bem-vindos. Bom, o assunto é bem amplo, mas eu começo falando então da novidade do dia dentro dessa temática aí que iremos discutir sobre as atitudes, os posicionamentos do presidente Michel Temer. Em meio a esse mal-estar do presidente Michel Temer com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, Temer chamou Maia e a cúpula do Democratas para um jantar nessa noite, nessa noite de quarta-feira no Palácio do Jaburu. Então esse convite é uma estratégia para tentar uma reaproximação com o Democratas. Contextualizando então, porque é um novo jantar. Ontem houve uma janta na residência oficial da Câmara com o Rodrigo Maia, presidente, e integrantes do Democratas acabaram se irritando com a movimentação de Temer. Por quê? Porque o presidente Temer teria levado para o PMDB deputados do PSB que negociam a ida para o Democratas, que é o partido do presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Por isso então, eu levando para os convidados, gostaria que vocês comentassem primeiro a respeito desse mal-estar entre Temer e Maia, o presidente da República, o presidente da Câmara e a forma como o presidente está agindo, porque oficialmente eles são aliados. Primeiramente, boa noite. Boa noite, Lilian. Boa noite, Matheus. Meu colega da Fundação Escola Superior do Ministério Público. Minha saudação também aos telespectadores que estão nos assistindo. Para que se entenda essa eventual contradição entre Temer e o deputado Rodrigo Maia, há de se explicar que, no eventual afastamento provisório ou definitivo do presidente Temer, assumiria provisoriamente o deputado Rodrigo Maia, assumiria a presidência. Então, isso pode ser o foco, um elemento de uma eventual contradição. Mesmo porque o presidente Temer está hoje numa situação de dificuldade do ponto de vista político, até constrangedora. Então, é um espaço propício, talvez, para que cresça a liderança do deputado federal Rodrigo Maia. Mesmo porque os parcelas, pelo menos, dos partidos da base aliada, estão vendo como uma alternativa, efetivamente, o afastamento do presidente Temer e a assunção ao poder, provisoriamente, do deputado Rodrigo Maia. Há de se entender que, na eventualidade da autorização por parte da Câmara dos Deputados do início do procedimento por crime, por crime comum do presidente Michel Temer, e a jurisdição é do Supremo Tribunal Federal, ele ficaria afastado do exercício, se for recebida a denúncia, o presidente Temer ficaria afastado do exercício da presidência por até 180 dias. Sim. Assumindo o presidente da Câmara dos Deputados como presidente da República. Na falta do presidente da Câmara dos Deputados, o presidente do Senado. Na falta, ainda, o presidente do Supremo Tribunal Federal, que hoje é a ministra Carmen Lúcia. Exato. Então, é um procedimento constitucional previsto que cria fissuras no plano político. Por favor. Boa noite, Lilian. Boa noite, telespectadores. Professor Carrion, também dileto colega de Fundação Superior do Ministério Público. Pois é, o que se vê nos bastidores e quem acompanha as notícias do cotidiano é um pão em circo, né? É isso que nós estamos vendo. É um tomada cá, é uma forma muito superficial de comprar e vender também formas de poder, que nós estamos vendo todos os dias. Ou seja, um jantar acaba fazendo com que determinado partido político venda determinados votos e isso traz, para quem analisa, sob um ponto de vista mais social e não técnico, uma tristeza muito grande para a comunidade em si, porque isso estão sendo, esses atos estão sendo feitos por pessoas do mais alto escalão do nosso país, né? São as pessoas que representam o nosso país. Então, fica muito difícil analisar sobre um ponto de vista somente político e não derivar isso por um ponto de vista ético, porque essas pessoas têm, ou teriam, via de regra, que dá um exemplo muito mais de caráter social, né? Do que politicamente nesse sentido. Mas o que a gente consegue observar é que o presidente não tem limites naquilo que ele está buscando, que é ganhar um pouco mais de força, um pouco mais de sobrevida, vamos dizer assim, nessa questão da votação. E isso só demonstra que dentro de um plano político vale tudo nesse país, né? Uma questão que talvez seja importante esclarecer também é que por entendimento majoritário do Supremo, o presidente da República não pode, durante o exercício do mandato, ser acusado, ou digamos, desenvolver-se o processo penal com relação a eventuais crimes cometidos antes do exercício da função. O que ocorreu concretamente é que o Ministério Público denunciou o presidente da República por atos cometidos durante o exercício da função. Então, uma eventual absolvição até do presidente Temer não apaga eventuais ou possíveis malfeitos cometidos anteriormente ao exercício da função. A simples denúncia desmoraliza não só a figura do presidente, mas a própria instituição presidencial. Um país que se respeite não pode ter um presidente denunciado por malfeitos pelo Ministério Público. Por mais imaginação que tenha o Ministério Público, ele não pode ser irresponsável. Deve ter alguns indícios. E por malfeitos no exercício da sua função. No exercício da função. Isso que é muito mais prejudicial, porque esses malfeitos são no exercício da sua profissão, da sua função. E isso é um absurdo. E acaba desmoralizando, literalmente. E o ritual é o seguinte. É um julgamento que tem uma primeira fase e teria uma dimensão mais propriamente política. Foi feita a denúncia pelo Ministério Público Federal. Cabe à Câmara dos Deputados, à Casa respectiva... Desculpe, à Câmara dos Deputados, sim, é o ritual constitucional, autorizar ou não o início do procedimento. Só então que a matéria será propriamente examinada pelo Supremo Tribunal Federal. Exato. Porque a jurisdição é do Supremo Tribunal Federal, tratando-se da figura do presidente. Bem, num raciocínio, assim, convencional ou normal, ou, digamos, razoável, para não dizer do comum dos mortais, haveria interesse do presidente de que se elucidasse finalmente se ele cometeu maus feitos ou não. Então, na realidade, ele deveria trabalhar a favor da autorização por parte da Câmara dos Deputados e não fazer essa provável, possível, se não absolutamente certa, conspiração. Conspiração do ponto de vista político. Isto é tentando impossibilitar ou impedir a Câmara dos Deputados de autorizar um julgamento. Se ele se reconhece como inocente, ele é o maior interessado, no sentido de que haja esta autorização para que o Supremo declare a sua inocência. Então, se ele está fazendo o possível e o impossível, e o relato do Matheus explica um pouco esse contexto, o vale-tudo, é um prenúncio ou um indício de que há problemas, que não há sustentação possível por parte da defesa do presidente da República. Então, até seria o caso de se fazer um apelo, até para legitimar as nossas instituições, que o presidente da República trabalhasse no sentido de que a Câmara dos Deputados autorizasse o julgamento pelo Supremo Tribunal Federal, que é uma corte, presume sim, imparcial. Imparcial, como toda deve ser, né? Como toda corte deve ser. O que eu vejo e analiso sobre esse ponto de vista é que o presidente trabalha como se vítima não fosse. E ele tem que atuar como um possível réu no processo penal, aguardando uma possível acusação, aguardando a produção de provas, aguardando toda a eficácia probatória que o Ministério Público Federal tem que fazer. E o procurador da República, quando ele vem e propõe a denúncia, quando ele vem e se manifesta, alegando exatamente que o presidente praticou determinados delitos, ao presidente cabe aguardar. E aí o professor Carriol, com muita sabedoria, vem e diz que ele deveria ser o mais interessado em que esse processo iniciasse o quanto antes, porque ele, como réu no processo, deve aguardar que as provas sejam jogadas ao tribunal para que o tribunal avalie se realmente ele praticou ou não praticou delitos no exercício da sua função. E nesse sentido, e também sobre este aspecto, ele, na posição de réu, não deve produzir prova, pelo menos nesse primeiro momento, produzir prova negativa contra ele ou produzir prova de que ele não praticou os delitos. Quem está acusando que deve promover toda a espécie probatória necessária para poder dizer, olha, realmente o presidente praticou e foram esses os atos criminosos realizados por ele no exercício da sua função. Então, quando o presidente trava essa batalha, não só ética, mas também moral, em comprar determinados partidos com trocas de poderes e cargos e funções, o presidente está se colocando exatamente numa posição de possível vítima, que ele não é, desse procedimento todo. E que no decorrer do processo vai demonstrar exatamente que talvez essa forma de condução dele seja muito pior no sentido de tese, que ele pretende arregimentar lá na frente no processo, do que qualquer outra coisa. Mas em relação a essa que seria, como diz o Rodrigo Maia, os aliados dele, uma estratégia para evitar a imigração para o Democratas e o fortalecimento político de Maia, o senhor acha que ele estaria se posicionando como vítima nesse caso ou estaria lutando atualmente das formas possíveis para que... É que talvez a forma como eu abordei a questão da vítima, ele está se vitimizando para poder ganhar poder e para poder comprar talvez um partido ou outro, trocando poderes nesse sentido. Ele se vitimiza dizendo, olha, não fiz nada, não é assim, essa acusação é completamente estapafúrdia e venham comigo que eu sei que lá no final vai dar tudo certo e vocês vão ter de volta trocas de cargos, favores e por aí vai. O presidente, quando ele se coloca nessa condição, para mim, ele está agindo como uma espécie de vítima e não como o maior interessado que deveria ser. O senhor concorda? Sim, nesse aspecto da vitimização, isto aí tem se percebido no nosso cenário político de parte a parte. Todos os acusados ou aqueles que se transformaram em réus quando já houve a formalização da denúncia e a aceitação da denúncia por parte do Poder Judiciário, geralmente colocam-se como vítimas. O raciocínio, ou digamos, o discurso é o unísono, é semelhante, é análogo, é igual, é o mesmo, seja de A, seja de Z. Não importa. É a estratégia da nossa elite política para se defender do indefensável. Porque nós estamos vivendo numa conjuntura política em que podemos renovar as nossas práticas e os nossos costumes, o nosso sistema político. E se nós não formos a fundo nisto, repete-se o passado. Foi o que aconteceu na Itália, infelizmente, com a operação mãos limpas. Elas avançaram significativamente, mas houve uma espécie assim, eu não vou usar o termo conspiração, mas uma reação da elite política no sentido de paralisar, interromper a operação mãos limpas. Não pode acontecer isso no Brasil, senão esses malfeitos se renovam, se repetem. E no caso do presidente da República, sinceramente, um presidente da República que tivesse uma dimensão republicana, ele teria renunciado pela simples publicização do seu encontro com um empresário na calada da noite nos subterrâneos de um palácio. Isso é desmoralizante para a figura presidencial? Piora, desmoralizante para a instituição presidencial, no nosso país. Não é mais o momento, nós não estamos na Velha República, lá no início do século passado. Faltam homens de visão republicana, homens que pensem o Brasil, que pensem além do seu nariz. Isso é que falta, por isso que há essa sucessão de denúncias e de procedimentos. E mesmo no caso do atual presidente, passada esta primeira denúncia, haverá mais uma, duas, três. Não sei até que ponto a Câmara dos Deputados conseguirá reiterar no seu posicionamento. Eu até, só para concluir esse bloco, eu estou achando, se a gente fez uma análise fria, que hoje o maior eleitor do Lula é o presidente Temer. ele está ressuscitando ou fortalecendo a figura do Lula, que está aparecendo como uma alternativa para a grande parte da sociedade. Porque é tão desmoralizante a nossa instituição presidencial e o nosso presidente que o povo não vê outras alternativas, senão a volta também do passado. Tá, ok. É com essa declaração aí super polêmica que a gente encerra esse bloco e volta já já para debater muito mais sobre esse assunto. Não perca. Que novos componentes estão no rastro do confronto entre o presidente Michel Temer e o procurador-geral da República, Rodrigo Janot? Esta e outras questões nós vamos analisar agora com os convidados de hoje, o advogado constitucionalista e professor da URGS e da Escola Superior do Ministério Público, Eduardo Carrion, e o advogado criminalista e professor da Escola Superior do Ministério Público, Matheus Marques. O programa está sendo transmitido ao vivo nas redes sociais no site da TVE e você pode participar pelo nosso WhatsApp 98451-6352. Já temos uma pergunta, daqui a pouquinho já vou trazer aqui para os convidados, mas ainda analisando então a situação do presidente Michel Temer, vamos entrar então na questão da denúncia, a denúncia por corrupção passiva contra o presidente, a Câmara que vai ter que decidir se autoriza ou não o prosseguimento dessa denúncia. Uma última notícia que nós tivemos hoje é que o presidente Temer pediu ao Supremo Tribunal Federal acesso aos áudios recuperados em um gravador de Joesley Batista e segundo os advogados do Michel Temer, ele quer um acesso ao material antes do fim do recesso, agora dentro do que o senhor estava falando antes, Carrião, os advogados do Temer querem o acesso ao material antes do fim do recesso para preparar a defesa na Câmara dos Deputados, que é quem vai ter que decidir se autoriza ou não o prosseguimento da denúncia por corrupção passiva. Então, a defesa está argumentando que o presidente quer ter esse acesso aí, por favor. A defesa do presidente ela vai argumentar e tentar criar diligências todas que forem possíveis para elucidar eventual situação. E a defesa nesse ponto, eu concordo, como advogado, concordo que ela deve se manifestar sim, ela deve buscar ter acesso a todo e qualquer tipo de meio que possa dar a clareza das acusações que estão sendo apontadas pelo procurador-geral. Então, acredito pelo que o STF vem julgando que provavelmente será deferido esse tipo de procedimento e será liberado sim os áudios para que se possa pelo menos entender a partir de que ponto na delação do Joesley está evidenciado o nome do presidente. É, os advogados que são Antônio Cláudio de Oliveira e Gustavo Guedes, que disseram que no final do mês passado pediram à Polícia Federal que respondesse as perguntas que não foram respondidas sobre a perícia na gravação, na conversa entre Temer e Joesley Batista. É, o que acontece é que existe uma fase investigativa, a Polícia Federal trabalha numa fase investigativa e ali, por ser uma fase que nós chamamos tecnicamente como uma fase inquisitorial, não há uma necessidade da polícia responder à defesa quando requerido. isso fica a cargo depois, se for o caso de um novo requerimento em via judicial. A polícia, quando ela faz todo o procedimento investigativo, ela não cabe dar satisfação nenhuma a nenhuma das partes, nem ao próprio investigado e tampouco à sua defesa. Ela deixa que isso, depois que se torne processo penal, que aí sim fique a critério de quem vai julgar essa ação ou quem vai promover essa ação, aí depende muito de cada situação. É a lógica do nosso sistema. O inquérito policial, como disse o Matheus, é inquisitorial. Não é o momento ainda do contraditório. O momento do contraditório é no plano judicial. Aí, seguramente, a defesa não pode ser cerceada, limitada ou constrangida. Isso é um princípio básico do direito. O princípio do contraditório. E, seguramente, mais tarde ou mais cedo, o Supremo Tribunal Federal liberará todos os elementos do procedimento, inclusive as gravações. Talvez o que possa se discutir é que a fase é uma fase ainda perante a Câmara dos Deputados. É o juízo político ainda. A autorização ou não para o procedimento perante o Supremo. Então, podem alguns entender que o momento de liberar todos os elementos da denúncia seja na fase judicial. Pode haver uma divergência de entendimentos. Seguramente, o Supremo dará a sua opinião, a sua manifestação. Mas não pode-se entender se, eventualmente, o Supremo concluir que não é um momento oportuno agora que a defesa esteja sendo limitada ou constrangida. É uma questão simplesmente de timing. Professor, até eu divirjo em um aspecto com o senhor em que a defesa não pode ser limitada, mas a partir do momento em que nós sabemos que existe uma investigação, que essa investigação já está de certa forma publicizada, nós temos sim a capacidade de requerer que esses instrumentos probatórios feitos e realizados na fase investigativa sejam sim autorizados à sua vista, pelo menos, ou seu conhecimento perante a sua defesa. Por que isso? Porque se existe sim uma deflagração de um determinado procedimento investigativo, não existe mais o princípio norteador do inquérito ou da investigação penal, que é o sigilo das investigações. Então, se ela não é mais sigilosa e se ela já está deflagrada, se ela já tem conhecimento público, inclusive tramitando na Câmara dos Deputados, ela já não tem mais a questão do sigilo inserido. E se ela não tem mais a questão do sigilo inserido, aí sim, quem é o investigado e quem tem, claro, a possibilidade de virar acusado tem todo o direito de ter acesso a isso. Não, perfeito. Até o Matheus é o especialista na área criminal, e processual criminal. Apenas o que eu chamo a atenção é que esse procedimento tem uma particularidade, ao contrário de procedimentos regulares ou normais, que é o juízo político por parte da Câmara dos Deputados, que, num certo sentido, é um momento intermediário entre o inquérito policial e o procedimento e o procedimento Então, pode, eventualmente, não que eu esteja defendendo essa interpretação. Alguém interpretar que há de se aguardar ainda o juízo político da Câmara dos Deputados, mesmo porque, se não houver autorização, nem se inicia o procedimento judicial. Exatamente. Pode ocorrer isto. Talvez não seja o melhor entendimento. e nem estou me filiando a esse entendimento porque aí escapa ao meu âmbito, digamos, de especialidade, que é o direito constitucional. Aqui, eu acho que devemos dar a palavra aos penalistas e aos processualistas penais, que é o caso do Matheus. É, então, se não for, até contribuindo com a sua fala, se não for, inclusive, entendido pela Câmara dos Deputados, pelo provimento desta acusação, e aí a consequência, o consequente caminhamento para o STF, ela é arquivada ali mesmo. E aí nós não temos conhecimento e nem possibilidade jurídica nenhuma de promover depois nenhum tipo de ação contra isso. Então, ela termina ali. Com relação a esses fatos. A esses fatos. Mas há de chamar a atenção que o Ministério Público já está preparando outras denúncias, mas duas ou três. Isso, eu não tenho dúvida que começará a aparecer outras denúncias consequentemente. só para contextualizar e para o telespectador se situar do que nós estamos falando. No final de junho, o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, apresentou uma denúncia contra o presidente Michel Temer por corrupção passiva com base nas delações premiadas de executivos da JIF. E em abril, o ex-assessor do presidente e ex-deputado, o Rodrigo Rocha Loures, do PMDB, como todo mundo lembra, foi filmado saindo de um restaurante em São Paulo com uma mala contendo 500 mil reais. E para a Procuradoria-Geral da República, esse dinheiro destinava-se ao presidente Michel Temer e era parte de propina paga pela JBS. Só para contextualizar. E esses 500 mil reais, pelo depoimento do Joesley, é que seriam semanais durante 20 anos. É só fazer a conta de chegada para termos uma ideia do montante, que são alguns milhões, quer dizer, alguns não, muitos milhões. Não que seja real, apenas estou dizendo que, no seu depoimento, o que ele esclareceu, ele, o Joesley, que fez a... Delação. Como é que se chama? O... O depoimento este... Delação premiada. Sim. Ele disse isto, que era uma mesada de 500 mil reais por semana. Não podemos presumir que seja verdade. Há de se investigar. E há de se entender que a denúncia por parte do Ministério Público, ela parte de indícios, de elementos iniciais. Não podemos ter na denúncia já a comprovação. Para isso que é o procedimento penal. É no procedimento penal com o contraditório é que vai se estabelecer ou se aproximar de estabelecer a verdade dos fatos. Então, é um longo percurso em que deve ser assegurada a defesa toda a liberdade e toda a transparência. Bom, eu queria perguntar agora, que entramos na questão da denúncia da Procuradoria-Geral da República, a relação também do Temer com o procurador Janot. Os advogados do Michel Temer querem o acesso a esses áudios recuperados do Joesley Batista antes mesmo da Procuradoria-Geral da República se manifestar sobre se a defesa deve ou não ter acesso aos gravadores. Eu queria que vocês comentassem sobre esse procedimento também. A questão do requerimento que a defesa faz no sentido de buscar ter conhecimento dessas declarações, ela pode, via de regra, ser decidida pelo juiz no momento em que é feito esse requerimento. O juiz não precisa necessariamente ouvir e nem ter parecer do Ministério Público para saber se ele concorda ou não com esse requerimento. O ministro do STF que seria o relator desse processo ele vai simplesmente decidir e pode decidir conforme a sua convicção nesse aspecto. Ele não precisa necessariamente do Ministério Público para isso. Muito embora os magistrados nos processos comuns deem vista ao Ministério Público buscando saber o que o Ministério Público pensa daquele requerimento até para evitar possíveis recursos ou possíveis apontamentos de nulidade processual ali na frente. Então, eu acredito que essa situação ela não passe desapercebida pelo ministro do STF até para não criar talvez um embrólio em relação ao procedimento processual que pode se originar ali na frente. Então, o ministro deve receber esse requerimento, deve sim dar vista para o Ministério Público para a Procuradoria Geral da República e que a Procuradoria informe no seu parecer qual é o procedimento adequado se ela concorda ou não concorda. Isso também e esse ponto de vista daquilo que entende o Ministério Público no momento em que ele aponta o seu parecer não quer dizer que seja o ditame de caminho que o juiz vai abordar. Ele pode discordar daquilo que fala o Ministério Público e autorizar que a defesa tenha assim acesso. Bem como ele pode concordar que ainda carece de eventual situação mais urgente este procedimento pois ainda não o passou na Câmara dos Deputados e que neste momento ele concorda com o Ministério Público se esse for o entendimento do Ministério Público de que indefere o pedido feito pela defesa. Ele pode trabalhar essas duas hipóteses. Há de se entender que o sistema jurídico o sistema processual o sistema judiciário é um sistema complexo que trabalha a partir de certos princípios que pode ter eventualmente falhas ou imperfeições. Mas a tradição a experiência tem revelado que o sistema jurídico é um instrumento do processo civilizatório. Então nós poderíamos ter duas posições opostas. Uma é impedir por um lado que a defesa tenha todas as condições de exercer o seu ofício e do respeito intransigente a certos princípios como o princípio da presunção de inocência o princípio do duplo grau de jurisdição isso é a possibilidade recursal de recorrer a um tribunal superior o princípio do contraditório uma série de princípios jurídicos não podemos ter uma justiça expeditiva muitas vezes o reclamo da opinião pública porque são tão escandalosas as denúncias e há tantos indícios é a condenação imediata o tempo do direito é distinto do tempo dos meios de comunicação ou o tempo do cidadão comum é um tempo que se protela ao longo dos dias dos meses e dos anos esta é uma posição e temos que respeitar esses princípios jurídicos outra é uma posição inversa ou oposta de tentar desqualificar o trabalho da justiça aí eu me refiro aos diversos órgãos polícia federal ministério público e o próprio poder judiciário há de se reconhecer que por vezes há excessos e os excessos devem ser remediados como houve na operação lava jato por vezes eu poderia aqui mencionar alguns excessos ou alguns equívocos que até muitas vezes foram reconhecidos então tem que haver os instrumentos jurídicos também para sanar esses eventuais excessos mas não podemos e é o discurso da elite política eu diria da classe política que age uniformemente independentemente de partidos ou de pretensos referenciais ideológicos a uma consciência uniforme de tentar evitar o avanço dos procedimentos desqualificando portanto o trabalho desses órgãos como polícia federal ministério público e poder judiciário porque realmente nós estamos trazendo à luz toda esta herança política que vem de dezenas de anos se não de séculos que se acentuaram nos últimos anos então é um momento ímpar da nossa sociedade para nós redirecionarmos a vida política encontrarmos novos rumos vamos ter que mudar talvez as pessoas mas sobretudo os parâmetros os referenciais adquirirmos uma efetiva consciência e prática republicanas o que nos falta certo professor eu não tenho obviamente como ler a íntegra da denúncia aqui né mas eu queria perguntar para vocês o procurador geral da república Rodrigo Janot ele além da condenação ele pede a perda do mandato do presidente Michel Temer queria que vocês também comentassem isso constitucionalmente falando criminalmente falando todos os requerimentos que o ministério público propõe no momento em que ele formula uma acusação devem de imediato já serem questionados a partir do momento em que ele inicia para o próprio ministério público o processo criminal o processo criminal inicia para o ministério público quando ele propõe uma acusação quando ele propõe a acusação é a partir daquele momento que começam a ter validade ou requerimentos de validade as questões que estão sendo abordadas e uma delas fala exatamente de um parâmetro da pena do crime da prática delinquente do presidente da república e a segunda fala dos reflexos que isso pode ter e quais são os reflexos que pode ter isso bom é a perda de mandado a perda de função a perda de cargo público a impossibilidade de gerenciar partidos políticos ou participar de qualquer chapa de partido político tudo isso fica adestrito à própria sentença criminal mas é preciso e necessário que seja feito primeiro todo o procedimento jurídico processual penal seja dado a ele ampla defesa como o professor disse aqui ao contraditório também e garantir que acima de tudo e mesmo e aqui vai uma crítica que é pessoal mas não partidária mesmo o presidente da república ingressando no poder da forma como ingressou ele deve ser presumido inocente até a sentença penal transitada em julgado mesmo se ela for absolutória também ele deve ser presumido inocente uma coisa que não acontece na nossa sociedade saiu em um determinado meio de comunicação em um determinado veículo de comunicação uma acusação contra alguém a primeira coisa que nós fazemos é presunção de culpabilidade isso tem que acabar de vez porque todos nós somos passíveis de erros e todos nós somos passíveis ali na frente de ser réu um dia numa ação penal e eu quero se um dia eu for réu numa ação penal eu quero ter garantias e é isso que o presidente está buscando quando ele diz que presumidamente ele é inocente ele busca ter garantias o processo penal dá isso ao sujeito que é que é réu buscar ter garantia de que o instrumento jurídico que foi formulado contra ele terá uma validade será dado todas as possibilidades jurídicas dele se defender e ser defendido e também lá na frente se diante de todas as provas produzidas for condicionado de que ele sim é culpado que seja efetivado na forma de uma sanção penal e também através de um dos reflexos que essa sanção penal vai dar nós vimos aqui o caso do presidente Lula em que foi agora sentenciado semana passada em que o juiz de primeiro grau sentencia ele a nove anos e seis meses de prisão e diz como uma situação secundária da pena uma situação que vem acessória a pena privativa de liberdade de que ele vai ficar dezoito anos sem ser eleito sem ter possibilidade de ser eleito e isso é um reflexo da pena em face de que os delitos praticados por ele estavam ou a época eram no curso de um cargo público e essa situação sim ela traz uma peculiaridade muito grande porque nós vemos aqui o presidente da república envolvido e ele tem sim como consequência jurídica a perda das funções ou ainda de qualquer tipo de possibilidade de eleger de ser eleito ali na frente se a sentença penal for condenatória e se a sentença penal tiver confirmação no segundo grau perfeito antes de ouvir o professor vamos a um rápido intervalo já já voltamos não perca o debate TVE presidente da câmara Rodrigo Maia e primeiro na linha da associação presidencial tem se mantido fiel ao presidente Temer no entanto no jogo político tudo pode mudar a todo momento mas o que diz a constituição tema para os nossos convidados o advogado constitucionalista e professor da URGS e da Escola Superior do Ministério Público Eduardo Carrion e o advogado criminalista e professor da Escola Superior do Ministério Público Matheus Marques programa transmitido ao vivo nas redes sociais no site da TVE você pode participar pelo nosso WhatsApp 98451 6352 eu sigo então retomando no último bloco a palavra do professor Carrion algo que eu gostaria de chamar a atenção é que no momento da denúncia que foi feita pelo Ministério Público Ministério Público Federal que é uma representação da sociedade brasileira o Ministério Público Federal é uma instituição não do governo mas da sociedade brasileira fala-se no princípio de indúbio pro societatis na dúvida a favor da sociedade isto é se há indícios mínimos e razoáveis para a denúncia a denúncia deve ser feita mas tem que se agir com prudência e cautela ainda mais tratando-se da figura do Presidente da República não pode ser uma iniciativa sem responsabilidade jurídica bem então houve a denúncia neste momento não se requer todas as provas necessárias por isso que há o procedimento penal onde haverá o contraditório bem no decorrer do processo aí sim o princípio que vai prevalecer é indúbio pro réu se não houver elementos consistentes com a denúncia e depois com toda a investigação durante o procedimento o réu deve ser absolvido esse é um princípio básico do direito podem alguns achar que é uma demasia mas a experiência histórica tem demonstrado que é fundamental para a preservação da democracia então se eventualmente houver absolvição mesmo que haja indícios consistentes mas não houve elementos suficientes para comprovação do crime e a autoridade for absolvida isso pode criar uma certa frustração mas faz parte da regra do jogo por isso mesmo que muitas vezes o ministério público tem procurado rever algumas teses ou renovar algumas reflexões como ocorreu com a teoria do domínio do fato no que se refere ao mensalão porque se nós observarmos a figura por exemplo dessa liderança ex-deputado federal José Dirceu houve o entendimento que ele era uma espécie assim de maestro do mensalão mas não houve ele digamos provas individualizadas em relação a ele não estou dizendo que esteja errado estou dizendo que esta teoria esta tese da teoria do domínio do fato ela deu sustentáculo para a responsabilização daquele que segundo o entendimento do poder judiciário era o grande artífice isto ocorre com as grandes organizações criminosas como por exemplo a máfia na Itália ou nos Estados Unidos os chefes eles não atuam diretamente no ato criminoso muitas vezes eles são os mandantes então nem sempre tu tem os elementos concretos para responsabilizá-los e a teoria do domínio do fato ela num certo sentido ela procura somar elementos para responsabilizar agora tem que se ter cautela e prudência se eventualmente sabendo-se que alguém é um criminoso mas ele foi absolvido porque não houve prova consistente nós temos que nos resignar porque adotar outra alternativa seria praticar o autoritarismo então tudo deve ser feito com cautela prudência passos certeiros e com consistência professor eu acredito que a questão envolvendo principalmente as organizações criminosas tenha inclusive mudado a redação de uma de uma lei específica que deu regulamentação e veio dizer exatamente o que o que passa a ser organização criminosa e aqui o professor disse bem muitas vezes é muito difícil pegar o chefe dessa facção criminosa ou dessa organização criminosa mas é muito mais fácil pegar membros que tenham menos poder ou que tenham atividades muito mais frágeis do que aquela atividade dele de mandar e a 12.850 que é a lei das organizações criminosas que veio alterar todo esse procedimento ela já disse que no momento em que pessoas se reúnem para fins de praticar delitos todas elas tem que ser responsabilizadas no mesmo âmbito e quando se refere exatamente sobre este aspecto nós dizemos que não importa se pegar o chefe dessa organização criminosa ou se eu pegar o sujeito que tem menos trabalho ou menos importância nessa organização todos eles terão os aspectos aqui processuais admitidos e todos eles deverão sim ser processados e aí sim se for o caso dentro de uma questão muito pontual de instrumentalização da prova se forem aceitas essas provas aí sim a condenação é medida que se impõe bom infelizmente nosso programa já está se encaminhando para o final e só para ficar bem claro para o telespectador o que que acontece o que que pode acontecer afinal com o nosso presidente da república então primeiro o presidente tem negado todas as acusações dos delatores tem afirmado que não vai renunciar ao mandato e nesse mesmo inquérito por corrupção passiva ele também é investigado por obstrução de justiça e participação em organização criminosa o crime de corrupção passiva me corrija professor pena de 2 a 12 anos de prisão seria isso isso com todo o trâmite que há pela frente tem aí a decisão no plenário tem o a STF aciona a câmara primeiramente tem o prazo para defesa ou a a constituição o a CCJ analisa depois tem ainda a decisão pelo plenário e aí sim a aprovação da denúncia então eu queria que vocês esclarecessem para o telespectador exatamente o que pode ocorrer com o presidente ele só perde o caso o cargo em que caso o que pode ocorrer chegando lá no STF parecer sendo aprovado bem como tu estavas esclarecendo no caso da figura do presidente da república a denúncia feita pelo ministério público é apreciada pela câmara dos deputados inicialmente vai para a comissão de constituição e justiça houve o relatório o relatório foi favorável a autorização para julgamento mas o plenário da comissão de constituição e justiça negou o andamento agora vai para o plenário se o plenário acatar e autorizar a instauração do processo caberá ainda ao supremo fazer um exame de admissibilidade se aceita ou não a denúncia a partir de teria de haver indícios fortes se o supremo entender de aceitar a denúncia aí começa-se propriamente o procedimento ao começar o procedimento o presidente é automaticamente afastado do exercício da presidência por 180 dias assumindo o presidente da câmara dos deputados na sequência o presidente do senado federal e o presidente na sequência o presidente do senado federal e o presidente do supremo tribunal federal bem passados 180 dias sem conclusão do julgamento o presidente volta ao exercício da função se ele for condenado ele perde o cargo são realizadas novas eleições dentro de 30 dias eleições indiretas pelo próprio congresso nacional porque se trata da segunda metade do mandato presidencial que substituirá o presidente temer até a conclusão do mandato bem se a câmara dos deputados não autorizar o procedimento do procedimento provavelmente o ministério público ainda terá mais uma duas ou três denúncias a fazer bom então segundo a constituição o novo presidente seria escolhido pelo voto de deputados e senadores nesse caso rapidamente aqui giane de porto alegre diz que temer é um traidor lamenta que ninguém mais bate panelas como foi com a presidenta o splatter de canoas programa espetacular mas o professor fala bonito só que a solução é a reforma no judiciário troca das cortes do país ele não falou o nome do professor aqui pelo menos então a gente não sabe o professor que falou bonito é o professor Carrion o programa está terminando por favor 30 segundos para as suas considerações finais para cada um eu só acho que que é necessário dentro de um estado democrático de direito que entendendo ser necessário a atribuição de qualquer tipo de processo judicial contra quem quer que seja inclusive presidente da república que seja dado sempre e de toda forma a ampla e restrita possibilidade de se defender de qualquer tipo de acusação isso é faz parte de um estado democrático de direito e nós não podemos aqui partidarizar nenhum tipo de situação achando por ser partido A ou partido B que nós devemos dar mais ou menos garantias a quem quer que seja é necessário sim que se respeite o procedimento ele é técnico ele é judicializado e ele é um procedimento muito sério e que deve sim ser admitido se for o caso buscando as vias conclusivas que se restarem 30 segundos professor perfeito concordando com o que foi dito pelo Matheus chamar a atenção que este é um episódio dentro de um processo que já vem de alguns anos que estão num certo sentido ajudando a reformar as nossas práticas e paradigmas políticos então eu vejo positivamente o cenário atual no Brasil é verdade que estão sendo reveladas os malfeitos da nossa vida política mas é um momento necessário para nós repensarmos no sentido de avançarmos a nossa vida política muito obrigada aos convidados a seguir tem o Jornal da Cultura boa noite pra você Jornal da Cultura Jornal da Cultura Jornal da Cultura Jornal da Cultura